E aí galera, tudo bem? Nós somos upmote.com.br Esse aqui é o 110-7013 City Grip É o pneu aí da N-Max É o pneu mais macio da N-Max, tá? Deixa ela um pouco mais macia Não tão seca, né? É um pneu que tem um ótimo desempenho em cidades O que significa aí? Buraco, calçada Essas coisas irregulares que a gente tem em São Paulo aí Nas grandes cidades Ele vai super bem E na chuva, por ele ter esse sugo aqui, ó Ele vai super bem, tá galera? A gente tem o dianteiro e o traseiro, tá? O link pra comprar vai estar na descrição desse vídeo aí Se você quiser vir na loja, retirar e já comprar A gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmote.com.br Ou clica na descrição do vídeo aí, tá bom? Quer comprar pelo WhatsApp? Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Abraço! Abraço!